Fala galera, eu sou o Natsuki e hoje vamos dar continuidade aqui em Shadow of the Tomb Raider E vamos colocar esse ponto nessa parada aqui Eu quero um bagulhinho com preço melhor, mano Só pra mim não ter que ficar estudando todas as estratégias aqui, do que eu quero, do que eu não quero, senão vai demorar um pouquinho Feito isso, vamos dar continuidade O último vídeo foi enorme, mano Então eu vou, se eu ver que o vídeo tá ficando muito grande, eu vou ter que cortar ele mesmo, mano, porque... Tá foda, mano Eu entrei numa missão, sei lá, como é que eu entrei na merda da missão Eu tava fazendo uma missão secundária e eu acabei ativando outra, aqui ó Esse aqui é do mural Eu tô com um monte de missão secundária ativa, mano, que eu não sei quando eu ativei isso Ah, isso aqui é tudo missão secundária Nossa Ela pega automático, maluco, ela vai fazendo a missão automaticamente quando vai chegando nos lugares Por que eu não consigo tecer mais a barrinha? Aí, dá pra ver que tem coisinha pra baixo aqui Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho Não, aqui é a última Que viagem, mano Ahn... Aqui faltou uma paradinha Aqui faltou duas paradinhas Cara, eu quero parar com tudo, vamos direto com a missão de história, jogo Para de me dar missão secundária, para de me jogar nessas missões meia boca aí, mano Ó, eu vou pegar o acampamento que é mais rápido do teleporte, não tem risco de eu conversar com o NPC no meio do caminho De aparecer alguma cena que vai me ligar na história aí no meio do caminho Como aconteceu antes Vamos ter ela direto pra cá, maluco E já aproveito que aqui, nesse lugar onde eu telei, tem as lojinhas, já aproveito e já vendo o que eu tiver que vender E aí eu faço só missão de história, maluco Essa desgraça de secundária que entrou automático, maluco, tava fazendo do garotinho Acabando que eu peitava com uma outra tia, maluco O que? O que é chique? Mas tem hack? Takakuchu Achei Achei nessa loja aqui, porque aí já aproveito e compro que eu tiver que comprar também Olá Tenho muito pra negociar Tá, primeiramente eu quero vender, mano, eu quero dinheiro Apesar que eu já tô com 11 mil, mano Minério de ouro, eu não achei nada pra fazer com minério de ouro, além de vender Tenho certeza de que achará isso útil Jade é a mesma coisa Vou botar pra vender Jade, o máximo que eu tiver Os deuses ajudam a nós dois Cura Cara, quando eu uso cura, eu uso esse tecido aqui Ou eu uso a erva? Acho que eu tô usando só a erva, mano Gendeu um cara dessa merda aqui Tenho certeza de que achará isso útil Apesar que isso aqui eu também posso usar pra... Pra fazer roupa e tudo mais, mano Falei mole Os deuses ajudam a nós dois Não, acho que tá ajudando só a mim, maluco Tenho certeza de que achará isso útil Os deuses ajudam a nós dois Você sabe falar isso, maluco? Você fez uma excelente escolha, minha amiga Aqui ó, tecido tá 45, quer dizer, pele Tá 45 de 45, tá no máximo E eu não melhorei nada das minhas armas, nem nada, mano Foda-se Os deuses ajudam a nós dois Vou me arrepender? Provavelmente Eu sempre me arrependo Você fez uma excelente escolha, minha amiga Caraca, eu tô com 18 mil Eu quero os três arcos desse aqui Os deuses ajudam a nós dois Maluco Isso aqui eu não preciso comprar Isso aqui são as coisas que eu tenho E os deuses sorriam pra você Meu Deus Ei, o que? Tô longe de você Não, eu esbarrei você Bem-vinda Tem nada de bom com o comprar Obrigada, Shiki Eu sei que eu sou Shiki Ops, ele tinha uma coisa que eu coletar Ah, tem sim Dá licença Que eu tenho que roubar recurso O que? Galera, olha pra mim Fala aí Ah, fila, Witch Agora deixa eu esbarrado no molequinho ali Mas também Inventário Vê que eu posso melhorar Cinco melhorias disponíveis Ela tudo melhorada Essa arma aqui eu tenho cinco melhorias Cara, a doze ela é muito horrível, mano Eu acho que eu vou melhorar ela só pra Só pra ver se ela resolve os probleminhas dela Precisam 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 Não tem recurso mais Só esse daqui Caraca, três de três certinho Vai ser essa desgraça aqui mesmo Melhorando a primeira arma, mano A primeira doze Só eu mesmo Hum, essa aqui não tem como melhorar Não tem como melhorar Quatro de nove Tem mais cinco melhorias que ocultou nessa arma aqui Quatro vermelhas E mais uma bloqueada Hum, essa outra aqui Tem uma melhoria disponível Ah, ela é um macá, maluco Vou clicar em errado Caraca, ela é um macazinha, maluco É bem parecida na verdade Gasta pele e gasta tecido Eu vou melhorar Porque eu vou encher essa porra desse recurso de novo Em algum momento Então eu já gasto logo A sucata aqui é uma desgraça Não sei se o nome é sucata mesmo É fragmento do nome Falando errado o tempo todo Missão principal Vamos correr pra isso Pra poder não entrar em secundária sem querer Porque as secundárias estão me perseguindo Que isso Caraca, o meu FPS tá indo pra 11 do nada, mano Tá horroroso isso Eu tô pra 10 agora 14 Tem que finalizar esse jogo logo Pra mim parar de jogar isso aqui, mano Nossa, colega Aleijado Posso entrar? Eu aconselho cautela a Hal Nós acabamos com a revolta Mas eles ainda estão por aí Só você é um alvo Eu consigo lidar com qualquer rebelde Bem falado Eles não são páreos para nós Se bem que eles lutaram como demônios Eles lutam por sobrevivência Tá, então dá licença Cara, o FPS ele congelou Ele ficou em 5 ali 7, sei lá Todos esses soldados mortos Bem mais rebeldes do que sectários Cara, eu tô começando a achar que eles me deixam passar Ah, isso mesmo Eu meio que tô disfarçado da trindade Olha o símbolo na cintura da Lara Mas esses caras aqui Eles não vão com a minha cara não Acho que eles me matam também Desapareceu e apareceu de um minado O FPS tá horroroso, mano Tá horrível esse lugar, mano Eu aperto o botão de usar a habilidade Dá pra ver que a missão secundária tá lá traisona Só que eu não quero secundária Tem uma pra cá Tem uma outra pra onde, mano? Esquerda de lá Tá, eu tô olhando na direção dela Ah, é daqui mesmo Fala aí, gente De boas Posso passar? O Sônio com roupa verde, é isso mesmo? 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 Será que o cara vai sofrer o lugar? Eu não consigo passar no meio para atrapalhar Meu irmão, o recurso está ali, ninguém pega, eu vou lá e pego Sou ladrãozinho mesmo, sou zelotinho Atrapalharam a gente pra caramba, agora acho que estão mortos aí Não tem nada mostrado no mapa pra mim Que isso, dá pra ver debaixo da roupa do cara lá Mapa atualizado, monólito Gente, deixa eu ler isso aqui, na licença, tentar né Isso descreve alguma coisa perto daqui Viu pra mim? De costas um para o outro, dois irmãos de guerra Eu repouso aos pés daquele que observa a serpente sombreada Lá atrás Você pensasse em mim? Muitos 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 Vhai com essas Então, o que vem? Canto é... Já que não vem falar... Tá ali atrás da mulher, né, seu safado? Tô vendo isso. Vamos ver aqui, então. Não teria como... não teria a benção dele pra não me casar com a filha dele. Aranha, vem cá, aranha! Vem cá, aranha, sai daí debaixo! Aranha safada, mano, que se escondeu de mim. Ó, a missão secundária aqui já inchando o saco, mano. Vou resgatar o... O pai lá da... Da amiga do cara, o moleque. Aí se eu fizer a missão principal é pra cá e a secundária é pra lá. Eu acho que eu posso fazer a secundária, acho que é de acordo com a história, mano. Pelo menos é mais de boa. Se pior são as outras que ficam entrando na treta aqui, mano. Vivo aparecendo do nada. Papá, não pode me deixar, por favor! Você aí, garota! Saia de perto dessa porta! Seu pai rebelde morrerá por conta das ações dele. Papá, eu te amo! Deve ser a Kayara, a garota que o Atsley mencionou. Isso significa que Rakanta naquela cela tem que achar um jeito de soltá-lo. Eu tenho medo de conversar com as NPCs, mano. Eu tenho NPCs aqui, ó. Acho que você aqui não tá com a gente, não. Mas isso não te preocupa? Me preocupar? Com o quê? Kuku Khan tem reunido tantas pessoas pra sacrifício ultimamente. E não são só rebeldes que eu... Bom... Acha que há mortes demais? Eu sei o que deve ser pago aos deuses pra que o sol não morra. Mas... Não se preocupe. Essas mortes acabarão em breve. Confie em mim. Não, é depois que eu posso terminar tudo. É o único jeito. Opa! Tô com medo de ser puxado pra missão principal agora. Deixei na secundária nova. Conversar com a garotinha aqui. Coitada. Desculpe, Arran. Por favor, não me machuque. Eu só queria dizer adeus pro meu pai. Não vou te machucar, Kayara. Faço parte da rebelião. Como sabe o meu nome? Seu amigo, Edsley, disse que eu devia te ajudar. Ele... Ele disse? Sim. Por que você não me diz o que aconteceu? Meu pai culpa Kuku Khan pela morte da minha mãe. Eu disse a ele que nada traria de volta. Mas ele não me ouviu. Ele tentou matar Kuku Khan. Agora ele irá morrer e eu ficarei sozinha. Ei... Vai ficar tudo bem. Talvez eu possa ajudar... Há outros rebeldes aqui na praça. Eles querem ajudar também, mas... Eles têm medo. Talvez você possa convencê-los. Farei tudo o que puder, Kayara. Prometo. Não deixarei tirarem o seu pai de você. Obrigada, Hal. Me chame de Lara. Vai fazer conversar com um monte de NPC, irmão. Olha que desgraça. Músico, nos agracie com os sons de seus instrumentos. Mas, Zahal, as execuções estão sendo preparadas. Você sabe que é proibido. Então, provavelmente, depois que eu falo contigo. Oi. Sorry. Bem, São Zahal, apreciando as execuções? As execuções? É claro, mas preciso que pare as preces por enquanto. Por que o servente parou de soprar a troca? Tenho um motivo. Permaneçam alertas mesmo assim. Quero libertar o prisioneiro, mas não posso sozinha. Você deve ser a enxique que o Nurato falou. Se for seguro, posso ajudar a abrir a porta. Será que eu tenho que conversar com uma certa sequência? Não se alarme. Sou amiga da o Nurato. Estou tentando libertar o prisioneiro e preciso da sua ajuda. É claro, mas esses guardas vão nos matar se chegarmos perto. Lide com eles primeiro. Depois faria o que precisar. Ok. Não tem mais ninguém pra conversar, não, né? É inacreditável o que está acontecendo. Uma desgraça. Um outragem. Conheço o homem que vai ser executado hoje. É o Hakan, um açougueiro da cidade inferior. Entendo. Então o homem a ser executado é seu amigo? Ele tentou matar Kukukan. Eu não faço amizade com assassinos. Supostos ou não. Se ele não é seu amigo, por que está tão chateado? Estou envergonhado de o ter na guilda de comerciantes. Ele é uma desgraça que macula todos nós. Bom, os caras não estão fazendo mais as pressas. Eu vou acionar a música aqui. Tocaria seus instrumentos para o enviado dos deuses? Ficaríamos honrados da Hau. Sim. E agora a música? Essa execução vai acontecer ou não? Vamos. Temos que garantir que todos fiquem prontos. É pesado demais. Preciso de ajuda. O outro também? É pesado demais. Preciso de ajuda. Ah, eu tenho jeito que eu não julgar. Esse cara vai me ajudar agora. Estamos seguros. Me ajude a abrir a porta. Sim. Temos que ir. Você não é o outro? É pesado demais. Preciso de ajuda. Não vai funcionar. As duas alavancas precisam ser acionadas se eu quiser entrar. Preciso de outra pessoa. Vai, 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 vai. O cara é fraco. Obrigado. O que quer, sacerdote? Não se preocupe. Sou uma amiga. Não tenho amigos que se pareçam com você. Confie em mim. Sou um outro em pele de cordeiro. Sua filha está esperando. Consegue andar? Caiara! Droga! Caiara! Vá! Vá pra algum lugar seguro. Vou te achar. Vou achar uma saída daqui. Eu lembrei de você. Você é a forasteira que eu vi com um nurato na vila inferior. E se me lembro corretamente, disseram pra você não ir atrás de Kuku Kahn. Fui estúpido e descuidado. Cego pela vingança. Eu sei disso. Por aqui. Fique perto. São as antigas casetas. Por aqui. O cara passou rapidasso. Caiara! Estou chegando. Eu não consigo correr. A saída está coqueada. Não perderia as esperanças. Se trabalharmos juntos, podemos mover essa pedra. Obrigado por me mostrar o caminho. Você ajudou. Isso não. O caminho, porque é importante. Da minha filha. Aqui. Esta faca. Ela pertenceu à minha esposa. Eu ia matar Kuku Kahn com ela. Mas agora não tem utilidade pra mim. Colete mais recursos. Mas aí sim. Só que você está num lugar cheio de guardas. Eu achei que eu nunca mais deveria, papá. Como é que ele sai agora? Desculpe, minha filha. Deixa eu olhar pra você. Prometo que eu nunca te deixarei novamente. Vamos. Vamos pra casa. Olha, tem conquista pra fazer essas missões, mano. Maluco, pode parar de tocar, tá? É, graças a mim, né? Você conseguiu. Graças aos deuses. Quando os guardas voltaram aos postos, tivemos que soltar a porta. Desculpe. É de boa, já. Eles também ajudaram. Valeu, valeu. A palavra foi comigo. Você fez algo muito corajoso. Espero que inspire os outros a resistir e lutar. Sei que me inspirou. Os rebeldes dizem que querem unir Pai Titi. Mas, brigando, eles não estão nos separando ainda mais? Não. É, eu acho que aqui não tem mais nada não. Deixa eu ver o que esse cara que vai falar agora. Esse cara tá falando. Talvez o Hakan devesse ter pensado na filha antes de se unir aos rebeldes. Talvez o Hakan devesse ter pensado na filha antes de se unir aos rebeldes. Desculpa. Só o que tem pra cá. Os exaltados e sapientes podem adentrar neste solo sagrado. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza perecer. Pode passar. Tá, mas eu não quero passar. Eu não tentei entrar. Eu quero pegar o agulhinho. Caralho. O jogo tentou me arrastar pra missão de jogo. E eu vou falar. Não. Oba tudo, mano. Finalmente a missão de história do jogo